Estamos saindo, indo para a cidade de Coburgo. Hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho dessa cidade maravilhosa que tem aqui. E é onde muitos estudam para fazer isso. Estudem, colega, como que é? É tipo um vestibular aqui na Alemanha. E vocês vão acompanhar comigo aqui um pouquinho desse passeio maravilhoso que eu fiz. Vamos lá. Aqui é a Autobahn. Meu marido está a 130. Aqui é com limite. Vai ter uma parte sem limite, amor? Não. Aqui não vai ter nenhuma parte sem limite. Então ele não vai poder passar dos 130. Ah, aqui, ó. Sem limite, ó. Chegou. Agora se ele quiser ir a 200 por hora, ele pode. Mas meu marido não vai fazer isso porque ele é uma benção. E nós estamos indo passear. E nós estamos indo para a 200 por hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Andando ou pela escada? Eu vou pela escada agora. Então vamos lá, vamos subir a escada. Tchau, tchau. A caminhada é boa, viu, gente? A caminhada é excelente. Estamos quase chegando lá em cima. Ai, como eu estou muito sem forma. Mas a gente está chegando. A caminhada é mais ou menos uns 30 minutos para chegar. Mas a gente está chegando. Chegamos. Chegamos na entrada. Que lugar lindo, gente. Lugar muito lindo. Eu estou falando como se eu estivesse vindo pela primeira vez. É a minha segunda vez aqui. Minha última vez foi há 10 anos atrás. Quando eu estudava aqui. Um Brasileiro ali. Um Brasileiro ali. E aí? esse é o famoso o Westerkoburgo, esse é o jardim daqui olha gente, o ar voltou e agora eu preciso dar uma atenção aqui pra galerinha pra minha família, e eu vou mostrar algumas fotos pra vocês aqui e vou continuar curtindo esse lugar lindo vou mostrar a visão daqui a pouco chegamos olha que lindo quer tirar o chale, filha? quer tirar o chale, filha? o chale Lisa tá com o chale no pescoço vem, vai lá não olha onde eu tô em cima no topo das alturas de coburgo o Eric tá com medo meu telefone cai lá embaixo tá ventando muito olha só a cidade de coburgo, gente quero tentar entrar ali, ó mas tem muita gente vamos entrar apertadinho aqui dá pra ver melhor ali é a cidade gente vamos lá no topo do vestê, gente olha que lindo que é aqui quem tem medo de altura não chega aqui estamos estamos a mais de 800 metros de altura e olha só se eu falei exagerei a gente vai corrigir a gente tava lá em cima que lugar lindo ó, fizemos mais uma caminhada já viemos parar aqui pra ver a visão do vestê onde estávamos no celular parece muito pequenininho mas a gente tá bem pertinho olha, lá estávamos a caminhada foi longa mas valeu a pena muito frio olha uma casa aqui na montanha com a visão do castelo lá na frente aqui é uma parte do castelo onde eles dormiam e aqui e aqui olha que coisa linda como eles decoram a minha filha falou eles precisam de água as florzinhas tá muito seco realmente tá muito seco mas eles não ligaram ainda olha a coisa aqui é um o o o o no e um o reino e um o sr e um o reino e um e um e um e um e um e um as floss Descemos finalmente e agora estamos andando na cidade Vou virar a câmera para vocês acompanharem comigo Estamos exaustos, vamos procurar um sorvete agora Lindo, aqui é a entrada da cidade Né amor? Falei amor, ele não gosta gente De ser o repórter Aqui é a entrada da cidade de Coburgo Coburgo não é só lindeza cultural Coburgo também tem a festa do nosso Brasil A samba festa todo ano Mas infelizmente Depois da boleria Não rola mais sempre As ruasinhas Entrada de Coburgo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão chegando. Estão chegando. Aqui é o centro de Bobo. Olha, está lotado, gente. Todo mundo de máscara. Colocar a máscara. Aqui nessa ruazinha aqui é onde tem o samba show, que tem a Elisando tudinho ali. Vamos lá. Agora vamos fazer uma pausa para tomar um sorvete. Olha o tamanho da bola. Bolinha miserável, né? Aqui na Alemanha alguns fazem umas bolinhas dessa miserável, alguns fazem umas bolas bem gigantes. Um e vinte. Cada bolinha dessa, um e vinte euros. Mais ou menos dez reais uma bola. Quem quiser depois do passeio no Wester de Coburgo e na cidade de Coburgo pode passar no final, se tiver verão ou no finalzinho de maio. Coburgo pode aproveitar e passar no Jardim das Rosas aqui de Coburgo, que é um parque enorme com muitas rosas, muitas flores, muito verde. Agora está na primavera, comecinho da primavera, então as rosas estão todas se desenvolvendo. Não tem muitas rosas, mas onde eu estou é no Parque das Rosas aqui de Coburgo. É um local muito lindo e recomendo para quem estiver passeando por aqui. Dei uma passada aqui, que aqui é linda. Vou mostrar um pouquinho. Zulana de Coburgo . É uma copa horrível! Nossa, que linda, ela está abrindo. Essas são as trepadeiras, as roseiras trepadeiras. Mas aqui no verão fica a coisa mais linda. Tudo verdinho, tudo florido. Essas são as tulipas. E aqui é o Parque das Rosas. Está começando a florir tudo. Agora as rosinhas. Agora que elas estão abrindo. Mas é isso, gente. É muito lindo. Recomendo passear aqui. Essas são todas as rosinhas podadas. Esse aqui vira um verdadeiro paraíso de rosas, gente. Vai ficar incrível aqui. Vou ver se eu encontro uma foto para mostrar para vocês. Quando estiver tudo florido. Bye bye Coburgo. Estamos indo agora. Universidade de Coburgo. Para mostrar para vocês onde eu estudei. Vamos lá. Fica aí ligadinho que eu vou mostrar para vocês. Está gostando? Já deixa o seu curtinho. Curtido. Olha o tamanho dessa espada de São Jorge. Água Maria. Agora vamos passar no Estúdio Ecolê. que tem que subir aqui no Hochschule. Que é a universidade aqui de Coburgo. Eu vou mostrar para vocês onde eu morei. Subi aqui andando. Ai, aqui foi a cidade que eu descobri que eu estava grávida do meu filho, Eric. Tem um ginecologista bem aqui pertinho. A cidade de Coburgo. O seu filho. O seu filho. Amém. Amém. Estamos subindo agora para o Estúdio Ecolê. Onde eu morei. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o caminho que eu fazia a pé. Não vou falar quase todos os dias. Porque eu morei pertinho do Estúdio Ecolê. Então, não andava a pé. Mas, quando eu precisava ir às compras, tinha que descer esse morro. Porque aqui em cima não tem mercado. Não tem nada. O acesso aos mercados é muito difícil aqui. Então, a gente vai passar aqui em frente. Perto do apartamento onde eu morei. À direita, eu morei nesses prédinhos. Eu compartilhei um apartamento com uma africana. E a gente dividia o aluguel. E aqui nesses prédios azuis aqui do lado. Cinza, né? Cinza aqui. Que eu morei. E aí andava a 500 metros. E ali na frente, logo na frente, já tinha o Estúdio Ecolê. Foi uma experiência bem legal. Conheci pessoas diferentes. Conheci pessoas novas. Estudantes novos. Peguei contato. Foi muito legal essa época. É um pré-vestibular para estrangeiro. Preparatório para a universidade. Foi muito interessante a minha experiência no Estúdio Ecolê. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, vocês comentem embaixo. Que eu posso falar mais sobre... Ali naquele prédio branco, ali é o Estúdio Ecolê. De Coburgo. A gente começava cedo, todos os dias. Tinha aula de matemática. Todas as matérias possíveis, se você possa imaginar. E aqui era a cantina da universidade. O legal daqui é que se você tiver filha, tem uma creche aqui também na universidade. E você pode deixar as crianças na creche. Agora vamos embora. Bye, bye Coburgo. Vamos embora.